Eu gosto muito de ouvir o Fernando falar sobre filosofia, porque tem aquela questão da transcendência, de levar as pessoas a alguma coisa maior e a identificar. Muita gente vive uma vida extremamente ordinária. Quando você começa a filosofar, você passa a enxergar o mundo de uma maneira extraordinária. Até a coisa mais singela, mais simples, você consegue enxergar valor, você consegue enxergar alguma coisa de positivo. E hoje as pessoas não estão assim. Eu estou vendo uma avalanche de gente jovem. A gente falou com a psiquiatra ontem sobre isso. E eu queria a sua posição sobre o que você atribui, se é as redes sociais, é o excesso de informação que bombardeia o pessoal mais jovem. Mas o pessoal está muito inseguro, ansioso, depressivo. E a gente está vendo o índice de suicídio entre pessoas jovens aumentar drasticamente. Segunda causa mortes no mundo hoje. Suicídio entre... Você quer ter assunto pesado. É, o cara vem... Puxa, eu estava bom. Desculpa, eu esqueci. Está falando de proscatinação aqui. Não, não, mas eu já vou... Esqueci que tem, não pode usar a palavra... É, mas respondendo para ti, mas respondendo para ti, eu já respondo também ao que o Alba estava dizendo antes. Então a filosofia se tornou mais próxima. O fato de a gente estar tendo essa discussão agora é a maior prova disso. Que a gente está vendo aqui como é que a gente pode crescer e ser maior. E a filosofia vem para responder exatamente isso, cara. O conceito de filosofia era como é que eu posso conhecer a mim mesmo? Como é que eu posso ser maior? Era essa a resposta dos filósofos? Não tinha essa grande discussão metafísica, o que existia? Os filósofos buscavam, os gregos clássicos, né? Como é que eu vou ver a minha vida de maneira melhor? E aí o próprio Aristóteles tinha a questão do bem viver e do mero viver. Depois na contemporaneidade Schopenhauer vai trazer o ter sobre o ser. As pessoas estão mais preocupadas em ter as coisas do que ser um ser humano melhor. E depois eles falaram, não, as pessoas agora estão preocupadas mais em parecer ser. Então eles parecem ser felizes na tela, mas na vida eles são tristes. E aí a gente está num nível hoje que é o parecer ter. Tu compra coisas falsas. As pessoas usam bolsa falsa, relógio falso. Rolex falso e posta. Relógio falso. Meu, carro, aluga um carro de esquerda, ele anda de jato do amigo de esquerda. A gente está vendo no mundo uma bolsa falsa. Porque olha só, meu, tu consumir. Porque quem tem dinheiro, quem é de verdade, sabe o que é? Ele sabe o que é falso e o que é verdadeiro. Então tu só vai enganar os trouxas, entendeu? O de verdade tu não engana. E tu está enganando a ti mesmo. E tu começa nesse mundo exacerbado de comprar coisas que tu não precisa com o dinheiro que tu não tem para provar para pessoas que tu nem conhece uma pessoa que tu não é. E aí a gente vem com sofrimento cada vez maior. Porque tu quer ter... Não, cara. Tu quer ter mais coisas do que tu realmente precisa. Coisas que para ti antigamente eram tudo luxo. Agora vira uma necessidade. Ah, se a minha bolsa não for a Birkin última da Hermes, eu não vou usar. Ah, eu vou ficar triste, eu vou chorar, vou me matar. O ser humano é um bicho que explode a cabeça porque não alcançou seus sonhos. E por que isso, o Fernando pergunta, né? Porque as pessoas, cara, estão cada vez mais desconectadas dos outros seres humanos. É quando eu me conecto com os outros seres humanos que eu sei meu tamanho. Se eu sou mais bonito ou mais feio que o Superman. Se eu sou mais alto ou mais baixo que o Alba. Se eu sou mais gordo ou mais magro que o Eric. Então vocês percebem que é eu me comparando com os outros que eu vou saber meu tamanho. E quando eu sei quem sou e penso sobre mim mesmo, eu vou começar a descobrir do que que eu sou feito e vou ter certeza de mim. Do que que eu tenho que melhorar, do que que eu tenho que mudar. Ou o que que é legal. Eu começo a ver meu lugar no mundo. Saber que tem gente melhor, gente pior. O que que eu faço bem, o que que eu faço mal. Pra que que eu tenho facilidades pra trabalhar, pra que que eu não tenho. O problema do ser humano é que a gente acaba se desconectando cada vez mais dos outros. A gente tá cada vez mais sozinho. A gente não enxerga mais a figura do outro. Por conta das redes? Será? Por conta... Aumentado, né? Porque antigamente, cara, tu te comparava com quem? Com teus coleguinhas de sala de aula. Com o vizinho do lado. E aí agora você se compara com o Neymar no iate. Com a Beyoncé. Com o Elon Musk. Tu entendeu? Com o Dumbly Zerian. Dumbly Zerian. Esse cara é monstro. Tu acha que tu transa. Tu acha que tu transa, mas vê o Dumbly Zerian. É aquele tranca. Fazer uma estátua dele. É aí que tá, entende? 300 mulheres. E aí tu começa a adorar um mundo que tu nunca vai alcançar. Calma, irmão. Não vai alcançar. Ilusão. Porque aí que tá. O grande problema da realidade, a gente sabe, é que vai ter da mesa aqui, talvez tenha um Dumbly Zerian, dois, mas três não vão ser. Sim. Entendeu? E aí, se os cinco acham que vão ser, três vão ser frustrados. Verdade. E se tu acha que o Dumbly Zerian é o teu futuro, lá do futuro, lá eu vou ser feliz, lá eu vou ser grande, lá eu vou pegar todo mundo, vou dar beijo na boca, vou andar de ato. Hoje tu vive como um pobre, vive como um triste, e aí tu sofre mais desnecessariamente, porque tu não vive esse momento, tu joga pro futuro, esse é o mal do progressismo, tu achar que o futuro vai ser melhor que o hoje, e aí tu não vive o momento presente, tu não vive o agora, e aí quando tu não vive, tu sofre, porque antigamente a gente tinha medo, medo de não ter dinheiro, medo das coisas, tal, 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 tinha medo, era um medo específico de alguma coisa, objetivo. Hoje é uma agonia, tu não sabe, tu só tá agoniado, tá ansioso pra que chegue esse dia que nunca vai chegar, porque quando tu tiver lá no futuro, tu já vai estar jogando pra outro dia, tu nunca vai alcançar, e a tua ansiedade nunca mais te vence, nunca mais vence ela.